Pessoal, eu sou a Shirley E eu sou o Gabriel E esse é o canal Coisas de Tim Pessoal, eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo de... Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado...